Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites e galera Vamos falar aí sobre uma preocupação e uma alegria que está acontecendo aí na comunidade gamer como um todo Que sinceramente não estou entendendo, existe a preocupação da galera do Xbox e existe a alegria pela galera do Playstation Gente, eu fico impressionado como vocês agem como se vocês fossem acionistas da empresa Eu fico impressionado com isso Os caras realmente acham que uma compra vai fazer eles mais felizes Ou a compra não acontecendo também, o outro lado vai ficar mais feliz O outro lado vai ficar triste Caraca, maluco Bom, o que acontece? Veio algumas pessoas nos comentários dos vídeos de ontem perguntando Ah, você não vai falar, o prazo vai acabar, vai expirar E aí a compra não vai poder ser, não vai poder acontecer a compra, não vai poder ser finalizada a compra E pá, você vai fazer vídeo sobre isso Mas eu olhei assim e falei, gente Tá, vamos lá Algumas coisas que acontecem quando o prazo de ontem era para a Microsoft ter anunciado oficialmente ontem Dia 18, hoje é dia 19 A questão da compra da Activision Blizzard Ela não o fez, né E ela está correndo atrás para estender o prazo e tal E já começou o pessoal Ih, a compra não vai acontecer A compra não vai acontecer E não sei mais o que Pessoal, olha só Vamos lá O que pode acontecer? Por que a Microsoft está correndo para estender o prazo? Porque existem algumas cláusulas aí Como, por exemplo, a Activision Como o acordo não foi confirmado oficialmente ontem Não foi fechado, finalizado oficialmente A Activision está livre para chegar e falar assim Eu não quero mais ser comprada Pronto É o limite Eu mudei de ideia Porque se ela muda de ideia Encontro estava vigente Ela vai ter que pagar, eu acho que, alguma multa Mas, nesse caso, ela poderia desistir Outra coisa que pode acontecer É simplesmente vir uma outra empresa E cobrir a compra Falar, ah, que difícil Eu pago a mais aqui e tal O que eu acho difícil Cobrir mais de 70 bilhões Improvável Não vou dizer que é impossível Existem empresas no mundo que conseguem cobrir isso Mas uma delas não é a Sony Bota isso na tua cabeça Nem Nintendo Nem somando as duas Eu acho que conseguiria cobrir Então, assim Essa é uma das possibilidades Que pode acontecer Só uma das possibilidades Vou deixar o link na descrição Para vocês estarem dando uma olhada Na matéria lá Direitinho Então, uma das possibilidades Mais arriscadas Que pode acontecer Né? E Tira essa parte de cobrir Então, só tem uma Que é a Activision Desistir E eu Não entendi Se é alvoroço de vocês, cara Não entendi isso aí Simplesmente o prazo Inspirou A Activision Peguem seus Seus Playstates E Xboxes Da vida E vão jogar, cara Cara Esquece isso, velho Isso já se tornou uma coisa chata Vocês Como eu falei no início do vídeo Vocês agem como se vocês fossem acionistas Bota na cabeça de vocês Vocês não são acionistas Vocês são consumidores Vocês tem que reclamar da empresa Quando elas não estão entregando algo Que você Na sua opinião Deveria estar te entregando E você está insatisfeito como consumidor Mas, por exemplo A Sony Não conseguiu bloquear a compra Tá O que que tem a ver com isso? O que eu fico puto É ter se humilhado pra isso Mas o que que eu Como consumidor Iria ganhar Se a compra fosse bloqueada? Talvez Talvez Vamos pensar Vamos pensar como consumidor E não como um acionista Da Playstation Que eu não sou O máximo que eu posso perder Que eu gosto É o Tony Hawk Que já não sai em jogos Aí é um bom tempo Só saiu o remake Do 1 e do 2 O remake do 3 e o 4 Foi cancelado Eu não sei se eu fico feliz ou triste Porque o 4 é um lixo De jogo O 3 é sensacional Então seria 50-50 Eu iria ficar feliz por um lado Muito triste pelo outro Pra mim perfeito Seria só o remake do 3 O 4 realmente é muito ruim Cara Arrisca dizer que sei lá Não sei Enfim É horrível Então eu ficaria triste Como consumidor disso De uma franquia Não sair mais no Playstation Ponto Ponto Mas tem pessoas que Porra Fica feliz Ou triste Não Porque tem que Pô cara Não Porque isso é errado A Sony vai se prejudicar Cara A Sony vai se prejudicar Não Não a Sony Ela se prejudicou Sozinha Quando ela se humilhou Ela não sabe prejudicar Em nenhum momento Com a compra Ela poderia ter feito Um acordo De 3 anos Que era o que a Microsoft Sugeriu Ela poderia conversar melhor E até estender Pra 5 anos E ter acesso A todas as franquias Da Activision Blizzard Mas ela foi burra Ela não soube fazer negócio Então Eu penso assim Tipo Uma opinião minha Que ela foi burra Mas eu não fico Pô meu Deus Tem um pessoal aí Que Os pessoal age Como se fossem sócios Totais Da empresa Defende Cunha-se-dente E fica feliz Cara Se a compra ficasse Vamos imaginar Que a compra fosse bloqueada Mas não vai fazer A zoar a galera aí Que eu sei que tem uma galera Que é meio Dodói das ideias Eu ia zoar esse pessoal E é isso Não ia ter nada demais É só ia zoar esse pessoal Mas não é Ah meu Deus Estou feliz Que a compra foi bloqueada Não velho Não tem nada a ver isso aí Então cara Pelo amor de Deus Parem de ficar Pô meu Deus Não meu Deus Olha a compra vai ser bloqueada Qualquer coisa que sai Cara Os caras não lê A matéria Os caras lê o título Que Na maioria das vezes É clickbait Já fica todo feliz A compra vai ser bloqueada É Deus Que geração de merda É isso pessoal Eu Estou fazendo esse vídeo aqui Porque sinceramente Eu vi muita gente Com esse tipo de dúvida Eu decidi ler E Para sanar minhas dúvidas E é isso Entendo uma coisa A maior ameaça da compra De não ser finalizada De não acontecer Era passar lá pelos órgãos O Reino Unido Foi bloqueado Até o momento Está indeciso lá O CMA pediu para estender E blá 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 A União Europeia E os Estados Unidos A União Europeia E os Estados Unidos Passaram Se a Microsoft Quisesse fazer a compra agora E dane-se o Reino Unido Dava de boa Ia ter prejuízo lá Ia Mas nada comparado Uma Europa inteira A um Estados Unidos Que é o maior mercado Que ela tem lá Então ela foi aprovada Onde ela queria Ponto Entendeu Aonde ela podia perder Que ela não podia perder Ela ganhou E ali Já venceu Então tira da cabecinha de vocês Ai meu Deus Tira da cabecinha de vocês Essas coisas que Ah não A compra Agora a compra não passa mais Não sei o que E agora eu estou vendo Uma mudança de discurso Que eu sinceramente Eu falo para vocês Por mais que a Microsoft Compre Eu não torço para isso Mas vamos imaginar Que ela destrua As franquias Eu espero que ela não faça isso Mas até o Até o presente momento Lá Apesar de eu não curtir Quase nada Da Activision Blitz Mas as franquias São excelentes Eu consigo reconhecer isso Agora tem muita gente Falando que os jogos São o lixo Vocês são complicados Vocês são complicados Quer dizer que agora Que a Microsoft Está Praticamente a dela Activision Blizzard Os jogos não prestam Diablo vira um lixo Crash vira um lixo Tony Hawk vira um lixo COD vira um lixo Tudo vira um lixo Rapaz É complicado Mas isso também tem Do lado da galera Do Xbox Por incrível que pareça Teve uma galera Que do nada Quando a Sony Anunciou a compra da Band Alguns Fanboys De Xbox Junto com o Destiny Começou a falar Que Destiny era um lixo Destiny não prestava Que era o pior Pior shooter Jogado E não sei mais o que E não sei mais o que lá Isso é normal Você ainda acha isso normal? Eu não acho não Sei lá Acho bizarro Entendeu? Tipo assim Você chegar A empresa comprou um jogo E o próximo jogo dela Sai uma merda Aí você chega lá E fala Cara Eu não gostei desse próximo jogo Os anteriores eram muito bons Não chegar e falar Que do nada Agora nada presta E virou tudo uma bosta Bom Acho que é isso pessoal Lembrando que eu vou deixar O link com a matéria Na descrição Bonitinho Pra vocês estarem Dando uma olhada lá Tá E Acho que é isso Acho que no mais Eu não tenho muito mais O que eu possa estar falando aqui O máximo que eu peço é Cara Olha só Você pode ser fanboy De alguma coisa Não tem problema nenhum Isso aí Eu sou fanboy De certos jogadores De certos atletas De time Sou torcedor do Flamengo Tenho ali o meu Fanboyolismo Pelo Playstation Mas eu não deixo Só afetar Tipo assim Nas paradas Que tem que ser Certas Que tem que ser certas Entendeu Que tem que ser Porra Lúcidos No mínimo Algum tipo de lucidez Que essa galera não tem Na maioria das vezes Vocês não tem Sabe Então vamos parar Com isso aí Beleza Deixa o like Compartilha Deixa a tua opinião E se puder Não seja pão duro Vira membro do canal Para estar dando aquela força extra Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Fica com Deus É nóis